A CIDADE NO BRASIL Não sou uma puta para andar para aí com chulos ou a viver à custa de senhores. Sabes que a revista vem desde Gil Vicente? E até Brecht fez quadro de revista. Era alemão, mas era anti-nazi. Um autor importante. A revista é um espectáculo popular. Não serve só para divertir. Também pode ter uma dimensão política. Ajudar a formação das pessoas. A revista não é só as plumas no cu e as mamas de fora. Já não é isso que traz as pessoas ao teatro. O que interessa é pôr a malta a pau com o que se passa no país. O que interessa é lutarmos juntos pelos direitos que nos negam os patrões. quem dá o coerão somos nós. Há muita coisa que ainda não entendo. Mas sei que quem trabalha tem sempre razão. Os tempos agora são outros. Não percebes? Falou o palhaço. Isso é para apresentar no coliseu ou é para alguma sessão de esclarecimento do MFA? Não estavas habituado a ouvir o que tem para dizer o palhaço pobre? Aquele que só tem servido para levar porrada. Mas agora vai ser diferente. O circo é o outro. Já não há animais amestrados. Ainda não há animais amestrados. Atrás da batada no nariz e debaixo do chapéu enchuvalhado. Está uma cabeça capaz de pensar. Como tu, como eu, como toda a gente. já chega de gozar a custa dos palhaços pobres. E dos pobres, que não são palhaços. Já estou atrasada. Tenho de ver o cartaz. Qual cartaz? O maluco do Zé Manel. Se não estamos em cima dele, deixa-nos a tromba. Olha, se me deres uma bolaia, ainda servas para alguma coisa. Para o motorista do palhaço? O palhaço és tu. O palhaço rico.